Ainda na região do Vale do Aço, a ousadia de um golpista chamou a atenção em Ipatinga. Além de dar um prejuízo de 15 mil reais durante uma intermediação da venda de um veículo, o criminoso ainda enviou mensagem ironizando a vítima por perder o dinheiro. Miguel Bras está de volta com esse caso, Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 28 anos procurou a polícia militar e relatou que havia sido vítima de golpe. Ele contou o seguinte, que viu um anúncio de uma venda de veículo em uma rede social e interessou. Então ele entrou em contato com o golpista e o golpista ofereceu o veículo por 15 mil reais. Só que ao mesmo tempo, o golpista fez contato com o verdadeiro vendedor do veículo, um homem de 39 anos e inventou uma história para que ele se encontrasse com a vítima. Só que neste intervalo, a vítima fez um depósito, uma transferência via PIX, no valor de 15 mil reais, que era o valor determinado pelo golpista. Só que depois disso, o criminoso desapareceu. E olha só, a polícia informou que o verdadeiro vendedor do carro e a vítima se encontraram e acabaram descobrindo o golpe. O dono do carro contou para a polícia que o golpista disse que iria pagar a vista pelo veículo e repassá-lo à vítima. Detalhe, assim que o golpista recebeu o pagamento via PIX, ele enviou uma mensagem para o dono do carro dizendo que ele havia sido vítima de golpe. e, ao mesmo tempo, mandou mensagem para a vítima, mandando ir para casa. Que situação, né, Saulo? O caso agora foi encaminhado para a polícia civil. Eu volto com você. Situação revoltante, Miguel. Daqui a pouco a gente conversa mais.